Aos 20 dias do mês de março do ano de 12 de junho e 20 de julho, nesta cidade de Içal, no seu nome próprio Palácio da República, onde se encontra a Presidente da Excelência General, o Moura do Sr. Presidente da República e o Comandante da República de São Paulo, e formando presentes os membros do movimento da Excelência da República da República, de uma monta de mobilidades convidados a assistir a este ato, a fim de sempre, 16h10min, com o Brasil do Sr. Presidente do Rango da Recife. Comunhado, Conselho Especial da República à Avenida de Março, possa, no cargo pelo qual formulhado, aplicar o licenciamento 11 de março de 2024, de 20 de março. Prestar-lhe o juramento do Progresso da República. Juro por minha honra. Dedicar-lhe a minha inteligência em dias e minhas dias ao serviço do povo, e de acender as funções que reformulhá-lo, com o total familiar da Constituição e as leis. Juro. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com www.radiobantabá.com A CIDADE NO BRASIL